Música Então vamos começar com a casa de banho Ai, peço um urso Estas vêm de tiro-se por lá A casa de banho Que fofinha Um pop Isto é o quê? Um roupeiro Ah, que chique Sinto-me tão chique Ai, não Pronto, este é o quarto Duas camas separadas Pelo tempo Um sofá Uma cômoda O que é que está aqui? Ai, este lindíssimo senhor Lima É com imenso Prazer que o recebemos no nosso hotel Sejamos uma ótima estadia aqui para Porto Santo Pestana Televisão Cadeirão-se Uma cama com ar muito fofinho E aqui tem a varanda E quando sabia que estavas com fome Toma bolo de chocolate Deixar um bolo de chocolate Jesus Bolanga Não há chocolate É o bolinho de madeira Quanto é que não vale ser cheio assim? Eu estou-me a sentir muito rica Muito Mas não é Mas não sou Só sim, estão a ver Mas não sou Ela já está à traia Vamos arrumar tudo Vamos ver qual coisa Estamos cheios de fome Quer dizer, agora Estou a falar de algo Não é? Já não tenho tanta fome Nenhuma foto eu consegui tirar Sério amor Olha, tu pareces que não comes Há dois meses Nenhuma foto eu consegui tirar Não é? Fogo Fim dos minhas Tem tanto jeito para isto Como para fazer mais Então, não vos tinha dito nada Até agora Embora já tenha gravado aqui algumas coisas Nós chegámos hoje Chegámos por volta das 11 Viemos logo aqui para o hotel Que é o Porto Santo Pestana All Inclusive Fizemos o check-in Conseguimos fazer o check-in mais cedo Almoçámos Desfizemos as malas Descansámos um bocadinho Fomos até à piscina E estas pessoas também Fomos até à piscina Só que entretanto O céu está um bocado no plato Está um bocado frio E quando está sol está bom Mas à sombra está mesmo frio Então, decidimos ir Até à zona dos snacks Que eu também filmei para vocês O meu homem comeu um hambúrguer E eu comi dois croquetes E batatas fritas Por isso, agora vamos dar uma caminhada Vamos até à praia Vamos conhecer a praia Vamos caminhar um bocadinho E pronto Hoje não me apetece muito honestamente Fazer grande coisa Porque tive ontem ao concerto Dormi muito pouco Os dias de viagem São sempre dias que cansam Não me perguntei porquê Mas eu fico sempre muito riada Depois de andar de avião E realmente estou cansada Dormi um bocadinho na espreguiçadeira Mas ainda não estou a 100% Portanto, não me apetece fazer grande coisa Vamos dar uma caminhada só mesmo Para bater a batata frita E depois voltamos aqui para o apartamento Tomamos uma banhoca E vamos jantar Saladinha Pronto, se eu vos conseguir mostrar mais alguma coisa Eu mostro Durante o dia de hoje Se não, mostro nos próximos dias O que vai acontecer Vou ficar cá hoje dia 5 Vou ficar até dia 9 Isto é uma ilha pequenina Não há propriamente muita coisa para vir Muita coisa para fazer Mas nós vamos levar ou uma bicicleta Ou um carrinho elétrico E vamos dar a volta à ilha Vamos até à parte principal Da ilha À vilazinha Estão a ver E pronto E de resto é apanhar sol E comer Beber E quer ver se vou ao ginásio Porque não dá E já que eles têm Não é? É de aproveitar E pronto Portanto Só para vos dar aqui o update De qual é que foi o nosso plano B E agora estou aqui na minha varalhinha Vou-vos mostrar mais ou menos isto Esta é uma vila que tem piscina privada Que não é minha Porque eu sou pobre E pronto E agora vou dar uma pequena caminhada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, isto é o meu marido a falar, sempre educado. Então, viemos tomar aqui um pequeno almoço. E vou-vos mostrar, eu só vou comer porque queria isso hoje. Amanhã estou a dieta, digo isto todos os dias. Então, isto são roasted, roasted o quê? Batatas? Batatas roasted. Queijinho, mortandela, panquecas, salsichinha, um folhadinho, cafezinho e um sumo de ananás. E ali temos o ganda pequenão. Pronto, e agora vou comer. E pronto. E depois mais logo, com mais 5 quilos, eu volto e dou notícias, está bem? Até logo. Eu sou um bestiago tropical, eu gosto de andar bem quente. Então, eu vou mexer nesse interior. E tem já cozido. Agora estamos no intervalo, já cozido. Mas depois começam as bobinhas. Estás a rir por aqui agora. O meu cabelo. O meu velho está aqui. E a fazer coisas que não se podem ver. O meu velho está aqui atrás da câmera. E pronto, aqui eu vou abrir para crianças. Portanto, ninguém que se sente, não é? Vamos aproveitar mais um bocadinho e depois vamos encher o bucho, não é? Vamos, vamos. Vamos, se calhar, vamos à vila de moto ao quadro. E já vou até falar com o bosco. Eu não consigo ir de férias sem vir a um pingo do som ao Lidl. Não é? Não é, amor? Nós não conseguimos ir. E aí começa-nos a dar a ressaca e nós somos obrigados a vir rapidamente a um supermercado. Olha a nossa viatura. O que é que tenho a dizer da nossa viatura? Olha. 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 Estou a aparecer aqui com esta cara linda Estou a aparecer aqui assim Com este aspecto maravilhoso Para vos mostrar Isto Não isto Mas isto O criador dos M&M's de Brownie Devia ganhar uma verruga no cunar Porque isto não se faz nesta vida A M&M's de Brownie é muito bom É muito bom Eu cometi o erro de comprar isto No aeroporto Porque eu não ouvi isto Nem no continente Nem aqui na ilha Eu cometi este erro Comprei duas embalagens Já só tenho uma Vou ver Não sei agora vou chorar Não sei o que é que eu faço Se virem à venda não comprei Podem ficar mesmo viciados São 10 da noite e estou a comer isto Vou lavar os dentes Para parar de comer É uma estratégia Também tenho essa estratégia Lavar os dentes E não esperamos de comer E pronto Eu vou ver um filme Um Netflix E depois vou dormir Porque Eu não gosto de levantar muito tarde Gosto de aproveitar o dia São tipo os idosos Não é? Vou para a pesquita Gosto de aproveitar o solzinho da manhã E uma alma já está a dormir De boquinha aberta Coisa má boa Portanto olha Só vim aqui mesmo Para partilhar isto convosco Neste semana E um Boa noite E pode ser que amanhã Amanhã mostramos mais alguma coisa Tchau Olá fantasminhas Como é que vocês estão? Eu estou-me rindo Porque o meu marido Não quer que eu o chame De fantasminhas Mas pronto Até eu descobrir O que não melhor Vocês vão ser fantasminhas Então Hoje é o nosso Segundo dia Completo aqui Ainda temos mais amanhã E depois vamos embora E Estamos no quarto Na nossa varanda Porque Houve uma desova Aqui ontem Checaram Montes de criaturas E as criaturas Têm um problema De De que? O que é que chamarias a isto? A ocupação Eu não diria ocupação Sabe qual é o problema das pessoas? São elas mesmas Não é? Elas são isso Elas são sangueiras As pessoas Metem as toalhas Na espreguiçadeira de manhã Depois E não aparece o resto do dia Mas a toalha está lá E mais ninguém pode usar Percebem E então Como houve esta desova De criaturas As espreguiçadeiras Estão todas cheias Basicamente Então Nós viemos aqui Para a nossa varanda Porque Também Almoçámos às duas da tarde E não íamos para a piscina E então Viemos para aqui Um bocadinho Mas daqui a pouco Vamos novamente Até à piscina E Depois Tomar uma banhoca E hoje Vamos Vamos jantar Num restaurante temático Um dos restaurantes temáticos Daqui Reservamos no COI Que é Um restaurante oriental E pronto E é isto Estou a ver Não há muita coisa Para mostrar-lhe Umas férias assim Porque Reparem O que é que nós fazemos Nada Não é Portanto Sinceramente Nem sei se vos vou mostrar Mais alguma coisa Ou não Mas se mostrar mais Alguma coisa Nós em breve Saberemos Podem ver Que eu continuo branca Nada mudou A não ser as costas Que estão escaldadas E pronto Para já Ficamos por aqui Eu vou continuar Aqui Alontrada E Vemo-nos Mais tarde Podias não Preciso Do vídeo Porra Que inconveniente Mesmo Vemo-nos 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 Então, fantasminhas, bom dia! Hoje é domingo, eu já regressei de férias na quinta-feira e hoje é dia de sair o vídeo ao meio-dia, só que não vai sair o vídeo ao meio-dia porque é quase meio-dia. Eu espero não estar a tapar o microfone. É quase meio-dia, eu ainda não editei o vídeo, ainda não tinha terminado mesmo o vídeo, vim agora terminar e dar-vos assim um balanço das férias. Não foram propriamente umas férias de sonho, não é? Porque o destino acabou por ser por exclusão de partes, não é? Teve que ser Porto Santo, foi aquele destino assim escolhido à prece e que era perto e cumpria assim os critérios. Foram aquelas férias basicamente de existir, sabem? Eu queria umas férias mesmo em que não tivesse que me preocupar com nada, a não ser existir, respirar, comer... E foi isso basicamente. Porto Santo não tem assim grande coisa que ver, eu gosto mais daquele tipo de férias que uma pessoa anda e conhece as coisas, gosto muito, muito, muito de andar e conhecer. E basicamente nestas férias só estive sentada, ou deitada. Mas pronto, também faz parte, embora para mim esteja visto, não pretendo voltar a Porto Santo, tivemos um grande stress com o voo para cá, porque os aviões não estavam a conseguir aterrar em Porto Santo, então nós estávamos só a acenar-los, porque eles chegavam lá, davam umas voltas, tentavam aterrar, não conseguiam, iam embora. Portanto, pode imaginar o pânico, não é? Porque claro que uma pessoa fica stressada, porque tinha um voo às 10h40, nisto veio o avião ir-se embora, não sabe se vai conseguir ir para casa naquele dia, se não vai. Provavelmente se não conseguisse ia ter que ficar ali no aeroporto, não sei. Então pronto, foi uma situação um bocadinho chata, mas depois o avião acabou por voltar, já eram umas 6h, se não me engano. E pronto, eu cheguei a casa por volta das 8h e qualquer coisa, portanto, queria um sítio que fosse assim pertinho, para não perder muito tempo nos aeroportos, estão a ver, e perdi o dia inteiro. Enfim, são coisas que acontecem, acho que pior foi para quem estava dentro daquele aviãozinho a dar voltinhas, não é? Porto Santo Lisboa, Lisboa Porto Santo, agora mais uma voltinha, portanto, acho que foi bem pior para eles. Para nós, acabou por ser chato. Pronto, basicamente isso. E pronto, e vim só encerrar aqui este vlog, agora vou editar tudo, vou tentar pôr ainda hoje no canal, o mais rapidamente possível. E pronto, e por hoje é tudo, e nós vemos-nos para a semana. Mais um videozinho, qual é? Não sei, mas vou descobrir bem, portanto. Pronto, olha, tenham um bom resto de fim de semana, um bom feriado, para quem trabalha em Lisboa, amanhã é feriado, segunda-feira, e depois vamos passar mal, porque hoje não há feriados, e é um mês bem longo, mas é um mês de sábados. É um mês de sábados, sábados, aquele que não me ouça é um mês de sábados. Portanto, deverá haver assim um videozinho ou dois de comprinhas, vamos ver. Um beijinho, fantasminhas, e fiquem bem. Obrigado.